A gente vê uns super-heróis de um planeta muito, muito distante Que outra dimensão? Por acaso, saem dos livros ou do centro da Terra? Difícil dizer, mas uma coisa é séria Esses quatro super-heróis são de Smash! Nova série! Sábado 7 de janeiro, às 8 da manhã, no Discovery Kids E também no Discovery Plus